Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim mostrar pra vocês O meu cabelo, sim, cortei Criei coragem, cortei Eu vi bastante comentário com vocês Que A ponta do cabelo tá feia No vídeo do Crest Pelo Realmente, eu não me acostumei ainda Que ele ficou aqui Mas assim, vocês não ouviram os Barulhos aleatórios, mas Ignora, então assim O meu cabelo, ele tava mais ou menos aqui Tipo, na altura do peito aqui Só que ele tava muito fino E ele tava em camadas Eu não queria que ele ficasse, porque senão ele fica muito fino Então Eu queria Sempre quis ele reto Então eu vou mostrar pra vocês como ficou Na realidade Eu não tinha essa pretensão De cortar tudo, mas agora Eu tô amando assim Ele ficou bem mais liso, ó Bem mais Bem mais Lembra a ponta que tinha? Então, gente, as pontas estão maravilhosas Eu tô amando Assim, ficou um Cabelo bem legal E agora pro verão Que tá muito calor Agora pro verão Ficou bem soltinho Bem lisinho mesmo Eu vou mostrar atrás como ficou pra vocês Então vamos lá As pontas ficaram muito bem Ó, bem grossinhas O cabelo ficou O cabelo ficou bem mais soltinho Bem mais liso Bem mais tuco Então assim, eu fiquei bem em dúvida se eu cortava ou não E a princípio eu ia tirar só umas pontinhas Mas ficou assim Ficou bom Ficou reto Ficou maravilhoso Ó E as pontas estão Estão impecáveis, gente Então A maioria das pessoas falaram Ah, corta a ponta Corta a ponta E a Elisama até falou Beijo A Elisama Ela falou que Como cresce pelo Ajuda mesmo É melhor cortar E daí ele vai ajudar a crescer melhor, né No caso Ele vai ajudar a crescer retinho mesmo Então como ele é um produto natural Depois Mas futuramente Eu vou continuar usando ele Eu só tenho que testar Como eu já falei pra vocês Shampoo bomba E a inversão com óleo De soja Mas é isso Eu tô gostando bastante A minha raiz tá bem escura Como eu mostrei pra vocês Ela cresceu bastante E antes Eu tinha clareado bem as pontas Só que não aparecia Agora O meu cabelo tá escuro em cima Com algumas mexinhas Que eu fiz Da última vez Ó Meu cabelo tá bem E aqui tá bem loiro Aqui na ponta Tá um pouquinho mais Só que aqui atrás Ó Se vocês verem bem Aqui atrás Ele tá com mexas Por quê? Porque aqui atrás Eu não fiz muita mexa Sempre quando eu fiz A maioria das vezes que eu fiz Eu fiz só o topo Então ó Se vocês verem Ele tá bem maior Olha só a raiz E aqui tá com mexas Ó Então Tá bem legal Eu tô gostando bem Bastante dessa cor E é isso gente Criei coragem Cortei Agora a franja Eu não vou cortar Vou deixar pra cortar Mais tarde Eu acho, né Eu sou de lua Mas qualquer coisa Eu faço vídeo pra vocês Mostrando o corte da franja E etc Mas é isso Eu só queria atualizar vocês Porque como eu tô fazendo vídeos De crescimento de cabelo Ainda estou aparecendo um vídeo Com o cabelo cortado Sem falar nada Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Clique em gostei Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau